Música Entendo só que você não se deve arrumar briga Se avistar ou sem ter vida é um combate Se fosse um júto talvez eles pouquem sua vida Se for útil você vai virar seu atalho Bem vivido, mas o que que é isso? Sério do terceiro jutsu do primitivo Outros inimigos não se uniram Me diz porque eu ainda tô nesse corpo desprezível Perdão meu nome é Kabuto, mas espero que me entenda Eu deixei o seu corpo no abso do combate Garoto, quando você nasceu eu já era linda Eu vou te mostrar como é Madara no áudio Tanto Xenobis quanto Rígica arrujado Eu começo a caminhar e o batalhão fica assustado Aumenta os passos, eles tremem, olha que eu nem fiz contato Começou, vou fazer voar inimigo pra todo lado Uma piscada e xeringa de pé Me fizeram usar o Suzano, então te parabéns Prepero que não seja um problema Mas o renegando despertei Você me torce no áudio, isso chega a ser hilário Não tô nem perto, mas serei em algum extraordinário Quantos desistem, rezam cometer oro Criado o seu poder estraga copos, meu estraga planetário Vejo que são esforçados, parou no último minuto Eu acertaria a pausa se isso não fosse um estudo Eu sei que a lei foi parada, mas eu pergunto com quem Só me digam o que vão fazer com si A salvação tem um preço A ilusão oferece Eu sei que é bem difícil de você entender ainda Não vi a realidade que viveu em uma doce mentira E nem no coma É o amor que o laço nasce E se faz querer proteger Quanto a moça e todo dor Quanto alguém vem amor Da dor do ódio se ativa E a vingança vira tudo Vingança vira justiça Essa dor está no mundo Na guerra desde cedo O ódio acompanhou minha vida desde o começo Tanta raiva vejo, quantos foram cedo Eu tinha quatro irmãos com tantos sonhos e desejos Sonhos e desejos Eu só queria protegi-los O problema é que numa guerra Alimentada por velha morte Cobre as crianças Só que é sempre pago o preço E Zona morreu também Mas tentei deixar pra trás Temos vida ao que eu sonhei Pra nenhum jovem morrer mais Nessa hora você vai morrer Se o seu irmão vai te suceder Tentei avisar pro meu clã Mas eles não acreditaram Achavam que eu tava louco querendo poder A colheita é ruim Veja bem Se a sujeira tá na raiz O fruto nunca vem São cinco cagues Vocês preferem os pôneis com São só vocês Só pode ser brincadeira Então me guardam cinco cagues Vocês decaíram muito Tantos anos sem combate Você é mesmo a neta dele Da minha antiga amizade Vai ser a primeira a morrer Vou te cortar corte por parte Eu partirei Conhecendo o bito Você tem um plano em mente Aqui eu vejo barulho Então garoto escute bem Já sabe por que eu tô aqui Porque os cinco cagues matei A tirama eu sabia que ia te ver Meu culpado já já lutou com você Cê continua e suportava Enfrenta com o meu chato Eu faço o que tem que fazer Que eu vou esperar nos minutos Deixa o bom não demorar a noite A minha sonda fica puta Não pira meu nunca te perdo E saiba nem pelo meu irmão E nem pelo do dia Veja uma coisa e sacrifico outra Medos, medos em toda minha família O que eu te falei Durante aquela vez Que era sendo pra me agradecer Finalmente você cumpriu seu papel Agora já pode morrer Eu botei todas as bijus na coleira E absorvi todo esse poder pra mim E eu renasci agora na forma perfeita Ativando o mundo, o rigor do sininho Eu deixei cara sujinho Eu não entendo como pode Eu tô quase no limite Com essa sequência de copo desgraçado Foi por pouco que eu tô a beira da morte Por conta disso dá caro Como o Rony já mais forte Fui eu no ativado Achou que eu fui derrotado Quis esse turno rocado E tinha filhos pra cuidar na luta toda Terceiro sonho que se quis acreditar Abra seus olhos porque A salvação Tem um preço A emoção Ofereço Eu sei que é tão difícil de você entender ainda Hoje em dia a realidade Dizem que viver em uma doce mentira É melhor tomar com a verdade Então o corpo acionado Dizem que vai ser, é proteger Como se contou Quando alguém vem a morrer Essa dor é o antecedido E a vingança 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 E a justiça Essa dor está no mundo